Estou aqui para te contar Estou aqui porque eu te quero Estou aqui porque eu só gosto de ti Só gosto de ti, ai, só gosto de ti, amor Estou aqui porque eu te quero Estou aqui porque eu te amo Estou aqui porque só gosto de ti, só gosto de ti, ai, só gosto de ti, amor Estou aqui para te contar, seria teu o teu fim Seja na terra ou no mar, tu viverás dentro de mim Estou aqui para te dizer, que sem ti não sei cantar O que é que eu vou fazer, eu vivo só para te amar Olá, olá, eu voltei, voltei, voltei Olá, olá, sempre te amei, te amei, te amei Olá, olá, eu voltei, voltei, voltei Olá, olá, sempre te amei, te amei, te amei Estou aqui porque te quero, estou aqui porque te amo Estou aqui porque só gosto de ti, só gosto de ti, ai, só gosto de ti, amor Estou aqui porque te quero, estou aqui porque te amo Estou aqui porque só gosto de ti, só gosto de ti, ai, só gosto de ti, amor Olá, olá, eu voltei, voltei, voltei Olá, olá, sempre te amei, te amei, te amei Olá, olá, eu voltei, voltei, voltei Olá, olá, sempre te amei, te amei, te amei Sou aqui porque eu te quero Estou aqui porque eu te amo Estou aqui porque só gosto de ti Só gosto de ti, ai, só gosto de ti, amor Sou aqui porque eu te quero Estou aqui porque eu te amo Estou aqui porque só gosto de ti Só gosto de ti, ai, só gosto de ti, amor Música